Eu queria mandar um abraço pro Otávio Luca, que foi o responsável por esse tema de vídeo, achei muito interessante E às vezes a gente responde na live ali, em um minuto, dois minutos, mas a gente quer se aprofundar no tema A gente quer entrar de verdade no assunto, fica pensando sobre isso ao longo do dia E ele me perguntou, com quanto tempo eu acreditava que o time teria a cara do Cuca? Em quanto tempo eu acreditava que o time já teria esse lado deixando tudo o que foi feito pelo Osório pra trás E já numa nova versão, podemos dizer assim, né? E cara, eu fiquei pensando no assunto, até porque eu acho que é um tema muito interessante E eu acho que já contra o Londrina Eu acho que já contra o Londrina a tendência é a gente ver um Atlético numa versão mais Cuca e menos Osório Ou numa versão menos Osório, que eu já acho que é o suficiente E eu não vou ficar pautando a temporada do Atlético por esses três meses de Juan Carlos Osório Eu acho que dificilmente o Atlético não vai atingir os objetivos que ele tem por causa do Osório Eu acho que atrapalha, eu acho que atrapalhou e eu acho que até agora foi o grande responsável pelo Atlético não ter atingido um nível alto Isso aí eu acho que é, assim, indiscutível Indiscutível Acho que nada até agora foi tão nocivo pro Atlético quanto o Juan Carlos Osório Só que a chavinha ela tem que virar, né? A página ela tem que virar O Atlético não pode ficar refém dos erros do Osório daqui pra frente de maneira, assim, interrupta Eu acho que o Atlético tem a oportunidade a partir de agora de pegar tudo que foi feito pelo Osório E tudo que foi feito de maneira errada, que foi muita coisa Primeiro de tudo, aprender com os erros Que eu acho que é o que um grande time tem que fazer quando vê essa série de equívocos Aprender com os erros E o segundo, agir diferente Porque eu acho que uma é um passo, o outro é um passo logo em sequência, né? Tu aprende com os erros pra, obviamente, não repetir esses erros E eu acho que é muito fácil você perder a cara do Osório Eu acho que é muito fácil você ver um time com um perfil diferente do que a gente tava vendo com o Osório Por quê? Cara, porque era bizarro O Atlético, ele parecia um Frank Stein O Atlético, assim, jogava mal O Atlético não tinha quase nada E o Atlético era abarrotado de invenções que, cara Se você for pensar numa temporada Você sabia que aquelas escolhas, elas não iam ter sequência Porque as principais competições, elas não permitem você ser tão louco Porque, no final das contas, o adjetivo que eu acho que o Osório deixou o Atlético É o louco, assim Eu acho que foi um combo de loucura que a gente viveu Eu acho que um campeonato brasileiro não suportaria o Madison como zagueiro Não suportaria o Gamarra de meia Não suportaria o Cauê de meia Não suportaria... enfim Tudo que a gente viveu Então, a gente tá batendo na tecla de fazer o óbvio A gente tá batendo na tecla de pôr o jogador no seu devido lugar Só que O Sarrafo, ele caiu tanto O nível de atuação do Atlético foi tão baixo Que isso passou a ser um puta mérito E não deveria ser O grande ponto é esse Não deveria ser Eu acho que Com as sessões de treino que o Kuka vai ter Até o jogo contra o Londrina Não vai dar pra ter um modelo extremamente elaborado Que o Atlético vai ter uma inovação tática E vai jogar de forma coletiva, diferente Não vai ser isso Eu acho que a grande... assim O grande X da questão pra enfrentar o Londrina O que já vai ser muito diferente do professor Osório É em relação ao comportamento da equipe Dos jogadores estarem na posição ideal Isso parece tão... assim... Isso parece tão simples Isso parece tão óbvio E realmente é E eu acho que isso já pode ser o suficiente Pra gente Não só eliminar o Londrina Pra golear o Londrina Como pode ser o suficiente Pra passar por cima de qualquer time Do Campeonato Paranense Se o Atlético tivesse Ó, na imagem do professor Osório Lógico Optado por um jogo óbvio Por escolhas óbvias Cara, a tendência era que a gente Tivesse feito uma primeira fase De Campeonato Paranense muito melhor E eu posso te contar Quem optou por escolhas óbvias Por opções óbvias E foi muito bem sucedido Mesmo longe de ser um grande treinador Ou longe de ter um grande trabalho Paulo Turro O que que o Turro ele acabou fazendo No Paranense de 23? Lembrando Onde ele ganha invicto Cara, o jogador na posição X ali Eu naturalmente o Atlético foi ganhando jogos Naturalmente o Atlético foi se impondo Quanto os adversários Eu acho que assim A gente não tem nenhuma garantia Que a gente vai passar do Londrina A gente não tem absolutamente Nenhuma garantia Que a gente vai passar do Londrina E ser eliminado pelo Londrina Vai ser uma tragédia Do tamanho do mundo Mas eu acho que a gente tem que Olhar na seguinte perspectiva Fica muito mais fácil Com os jogadores Na posição ideal Fica muito mais fácil Com os jogadores Atuando onde eles Têm ali a melhor versão E eu espero que daqui pra frente Essa seja Pelo menos Uma das caras do Atlético E repito Eu sou um cara O zero contra a improvisação Por exemplo Eu acho que o Fernando Pode ser um bom ponto Mas é uma questão pontual Não é uma questão geral Não é uma questão Que a gente vai olhar E vai falar Porra O trabalho vai ser pautado Em improvisações Um jogador aqui Um jogador ali Ok Faz sentido Eu acho que a característica Dos jogadores Elas podem ser utilizadas Nas mais diversas posições Mas eu só acho Que Na maneira que foi feita Primeiro Você banalizou a improvisação E segundo Você Assim Começou A subvalorizar Seus jogadores Você começou A subvalorizar Seus jogadores Então Só de você Virar a chavinha E fazer algo Tão simples A tendência Que esses jogadores Começam Comecem a dar Respostas melhores A tendência Que esses jogadores Comecem a dar Respostas Muito mais concretas Então assim Eu imagino Ver um atlético Primeiro de tudo Mais confiante Para enfrentar o André E quando eu digo Mais confiante Arquibancada Mais confiante E jogadores Mais confiantes Porque se você Está na sua posição Que você se sente Mais confortável É natural Você se sentir Mais confiante É natural Você está mais pronto Para o jogo E eu tenho certeza Assim Do que vinha sendo Apresentado A gente vai estar Mais pronto Para o jogo E repito Não é nenhum Grande mérito Vou até chegar Mais perto Não é Nenhum Grande mérito Porque O futebol Que o Atlético Vinha apresentando Era pobríssimo Mas assim Se um time Com o Godoy Com o Zapelli Com o Maestriani Com o Canop Já falei Metade dos gringos Aqui Com o Campeonato Paraná Isso pode pouco Mas com o Cristian Com o Fernandinho Com o Felipinho Com o Eric Com Até com jogadores Que não vinham jogando tanto Por exemplo O Willis Cauê Acho que pode render Muito mais Render muito mais Do que vinha rendendo Enfim O Pablo Pode render muito mais Do que vinha rendendo Então assim Eu sinto que Agora A tendência é crescer O grande ponto Da temporada Do Atlético É saber Quanto a gente Vai crescer Porque Se o trabalho Do Cuca Conseguir ser pior Que o trabalho Do Osório Fudeu Mas eu acho Que agora A tendência Crescer A tendência Evoluir E a gente Vê um Atlético Muito melhor A gente vê um Atlético Se em ponto Com muito mais facilidade Vê um Atlético Controlando mais os jogos Principalmente Nessa reta final De campeonato Paranense Porque assim Só pra terminar o vídeo Se for eliminado Por Londrina Fudeu rapaziada O verdadeiro Fudeu Fudeu